Feliz aniversário, minha mortinha de fome! Obrigada! Tudo pra cá! Isso tudo, Morte de Fome, é seu, é? É, é presente! Já ganhei um monte, hein? Eita, puta! Ganhei dos meus amigos, veio da minha família, um monte de gente, hein? Então, esse é o meu, hein? Ó, obrigado! Pra você, hein? Feliz aniversário, hein? Nem precisava! Não é uma coisa assim, hein? Obrigada! Parabéns, ganhou um último presente, né? É... Todo ano você ganha um último presente, parabéns! Ah, já vem, né? É... Obrigada, viu? De nada, mamãe! Tchau! Tchau! Oi, obrigada, valeu, galera! Acaba! Ei, meu irmão, não te espero que tu se peça de nada, não? Oi? Não te espero que você se peça de nada, não? Por quê? Hoje eu... Hoje! Eu sei que você tá ouvindo, né? Eu hoje, ó! É, é, é! Eu! Ah, sim, seu aniversário, parabéns! Feliz aniversário, um desejo de vida! Obrigado! E aí, o pessoal... incrível! E aí, o pessoal... E aí, o pessoal? E aí, o pessoal?